A CERVEJARIAS A LAÇA E mesmo assim um áudio bem baixinho O Sr. Pauline e a Dona Leninha também Um áudio bem baixinho Então vocês me desculpem Tentei salvar o que deu aí Galera que foi Talvez fique frustrada Mas quase tudo que a gente conversou lá Não vai dar pra aproveitar Mas vai dar pra vocês terem uma visão geral Sobre o que é lá Cervejaria, como é que foi o passeio Foi bem bacana Deu pra conhecer um pouquinho mais de uma cervejaria brasileira E Curtam o vídeo aí Quando tiver oportunidade dá um pulo Ali em Paraisópolis, Minas Gerais Conhecer os nossos amigos lá da CERVEJARIAS Olha aí ó Sabadão Serra da Mantiqueira Minas Gerais Passarinho, bosta cagando Vaca cagando A bruta no pilote E hoje nós estamos indo lá Nas cervejarias Zalás Vamos conhecer um pouquinho mais lá da Zalás Uma cervejaria aqui do interior de Minas O pessoal trabalha com bastante material orgânico Que eles adicionam na cerveja lá Eles fazem café, maracujá Pitaya Eles tem uma cerveja sazonais Que eles usam Esses produtos Que eles produzem lá na fazenda mesmo Que é orgânico Cervejaria bem bacana A gente conheceu eles Nos Lobriu aí Umas edições atrás Todo ano a gente vai lá E volta que é a melhor cervejaria Do grupo de encontro Porque os caras são muito legais Fazem umas harmonizações muito bacanas E servem as harmonizações Lá pra gente Lá pra gente não Para os presentes do festival Então estamos indo com um grupo de amigos lá Conhecê-los A pilota que hoje Está brava aqui Porque é estrada de terra Não, estou brava com você Patrícia Não sabe dirigir Na estrada de terra Olha uma coisa linda Daqui a pouco a gente está lá Vamos conhecer a A famosa Cervejaria Zalaz Manda um beijinho aí Preto, ó Aí, ó Aí sim, hein Mano Estão chegando, ó A chuva veio abençoar Olha lá, ó A cervejaria lá Acho que está pegando Vai dar falta Até um off-road aí No final da Da história aí Nossa, vamos ajeitar a carga Vamos ajeitar a carga Vamos ajeitar a carga Tem alguém sorte lá atrás Você chegará em 300 metros Hospitaia É verdade Plantação de pitaia A gente tem que parar lá pertinho A gente tem que parar lá pertinho, né? É É A gente desce Então, vamos assim O prefeito que é lá, né? É É, vamos assim A história da pintura A história da pintura Olha que bacana Olha que bacana O lugar, ó Olha 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 o filtro Onde eu morro É essa Agora eu não sei onde entra Mas vamos parar o cara aqui É ali? É lá Então vamos parar aqui Para molhar todo mundo E tá Vai Daqui a pouco a gente volta É, aqui, né? É, aqui, né? Não, é Não, é Você usou para fazer o quê? Quente chuva Quente chuva Viu, bronco, cuzão? Como é que é? Candy sugar, né? Candy sugar Candy sugar Não é rapadura Viu? É, não Essa é rapadura Essa é rapadura Chupa É Mas os caras falam que os belgas Os belgas usam candy sugar Porque não tem rapadura Mas não interessa Então aqui, essa porta Não tem rapadura Ela vai café orgânica da fazenda que a gente produz Com café expresso e cold brew E rapadura Da vizinha nossa Rapadura, viu, bronco? É Que é diferente de candy sugar E pra harmonizar com o pé de moleque de piranguinho Que é a capital do pé de moleque Ah, velho Vamos tomar pra cá, então Ó, ó Aqui a coisa é séria Olha isso, velho O aromazão de café, cara Não, a gente chega aqui Na cidade, lá tem lá Ou seja, a capital do pé de moleque Aí a gente chega aqui Porque tem uma barraca Essa é da barraca Uma barraca É uma delícia Maravilha Vou buscar essa aí Essa aqui é qual? Essa que a gente só vende aqui É a Ibirá Aracê Então Ibirá são todas as cervejas que passam Envelhecidas em barris de madeira, né? Por isso que Ibirá Ibirá é madeira em tupi Sempre carvalho Ah, madeira em tupi Madeira em tupi é Ibirá Tanto que Ibirapuera é madeira podre Né? Maravilha Madeira podre? Foda não A gente não mora lá não Então a Ibirá Toda a nossa cerveja que passa Envelhecida em barris de madeira É a da Ibirá Essa é uma linha Esse estilo específico Que a gente decidiu só vender aqui É uma que Ela fumou no carvalho Ela teve uma fermentação normal No box Então ela refermentou no carvalho Depois ela Fui fermentação selvagem no carvalho Com levedura aqui da mantequeira Nossa, que legal E depois a gente refermentou na garrafa Eu tô só na garrafa Ela ficou oito meses Antes de chegar aqui Isso Tem que fermentar na garrafa Oito meses Aí Calil, vai vendo Todo o processo É inox na madeira E depois engarrafou Isso na madeira Foram mais de seis meses Teve o tempo natural de inox Lá uns 20 dias Depois oito meses Na garrafa Pra reflamentar na garrafa É bem alta Pelo tempo que ela fica É, todas as iberás Na verdade A gente tem um custo diferenciado Porque ela fica E por isso mesmo Que você não E essa a gente decidiu Porque a gente ficou Muito contente com o resultado E falou Ah, tu só tem que Tem que tomar Egoístas Ó, a gente tem aqui Os progenitores Seu Paulino E a dona Lena É isso? Isso, meu É isso Vocês que começaram aqui Com essa molecada Não, a cervejaria não A fazenda sim A fazenda sim A cervejaria Vocês só aproveitam a cerveja, né? A gente vende também Bastante Nós dois que vendem Ah, vocês são os que O que fazem o comércio do negócio É, daqui a minha cidade Diziam-se todas Essa é o tempo final E o Pornos da Mata Pornos da Mata Pornos da Perno Santa Fe O Juvá O Juvá O Filho Moreira Onde mais Gonçalves Gonçalves Que legal E como que é Sair Da produção agrícola Pra vender cerveja É muito louco Muito louco A gente está na quarta-tarde É, a gente está na quarta-tarde A gente vem na fazenda de manhã Olha o trabalho Veja as coisas Nosso comércio A nossa cidade Ela sai meio-dia Do comércio Faz almoço Uma hora a gente sai Então a gente já tem uns Vamos abrir um cliente Começamos A gente visita uma cidade Procurando Quem indicava pra gente Os pontos Os puros Os barzinhos É, eu sou muito Os abritos Eles indicavam pra gente E eu já volto a essa região Há mais de 30 anos Trabalhando com outro trabalho Sim Comercial Então tem um Começo muita gente Em todas as cidades E vai pra onde que tem um barzinho Que é legal Que eu posso oferecer a seguinte E assim a gente começou Hoje a gente tem um Bastante maior Os lugares Maiores Tem lá na São Francisco São Francisco São Francisco E vocês gostam desse negócio da cerveja? Mudou um pouco a rotina? Mudou muito, né? É? Muito. Porque a gente saiu do... É um show completamente diferente o que a gente fazia antes. Eu viajava com outra finalidade, né? Vender produtos para a pecuária, que eu sou mais de 30 anos que eu trabalho com a grossesse. Continua aqui, daí não dá mais. A cerveja foi, assim, uma coisa a mais, uma coisa a mais grande, né? A gente sai, faz muita amizade, porque são sempre... Dizem que esses lugares são gente boa demais, né? Os donos de válido, assim, muito válido. Faz uma amizade muito grande, né? E tem vários clientes que acham, se eu parar de beber, não vou comprar mais a lá. A comunidade de cervejeira é assim, é muito afetiva, tem muita amizade. É bem bacana, é um ambiente bem bacana, né? É diferenciado, né, gente? É diferenciado, o senhor falou tudo. O que você trabalha com isso é muito diferenciado. É isso aí. Então, é... A gente tem, assim, uma amizade, acabou com o pessoal, fazendo cinco amizades, né? Com esses lugares e... E continuando abrindo. A semana passada, a gente abriu o meu amigo. Dois caras. Então, é assim, vai, ganha de dia, surge um negócio novo, você vai atrás. Agora o Fabrício contratou um menino pra trabalhar. O que nós vamos mais é se fazer vendas e o rapazinho vai entregar pra mim. Essa nossa turma aqui, nós conhecemos esse casal maravilhoso no festival lá da Cátia do Maurício, no grupo, acho que uns dois anos atrás. Eles fazem algo que ninguém faz, cara. Assim, a gente achou de uma sensibilidade e de uma sacada fora de cena. Serviam a cerveja com alguma coisa feita na fazenda. Com os próprios ingredientes produzidos aqui na fazenda. Uma simpatia, um carinho, um... Todo um amor, assim, que eu acho que transfere tudo aquilo que a gente sente quando mexe com cerveja, né? Eles são diferentes, sabe? Essa turma que tá aqui é diferente. Não que os outros não sejam bons, tem uma gente boa. Mas o carinho e a paixão que a gente sentiu faz com que a gente goste todo ano. Vocês lá comem essa cervejaria. Parabéns, assim, a gente adorou que estamos vindo aqui viajar uns 200 quilômetros pra vir tomar cerveja aqui hoje. Porque vale muito a pena conhecer as instações de vocês, pra ser um pouco mais da história. Muito obrigado por toda essa entrega, toda essa paixão que vocês estão colocando aqui junto com os meninos aí no negócio. E que continue assim, com muita disposição, saúde e contando com o nosso apoio aí. Vamos tomar muitas alasas aí no mercado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Se inscreva no canal. 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 E a gente viu que aquela cerveja que a gente bebia no Brasil, que eu bebia no Brasil antes, não era a cerveja artesanal. E a gente consumia lá fora ou que algumas outras pessoas já estavam produzindo aqui no Brasil. E a gente viu que dava pra fazer isso em casa. Então a gente começou a produzir em casa. Então eu comecei a produzir aqui na casa dos meus pais na cidade. E aí a gente decidiu que aquilo ia ser o nosso negócio e a gente testou no nosso casamento. Então a gente foi casar. Então a gente foi casar. E a gente ficou seis meses produzindo cerveja todo final de semana pra suprir o casamento. E esse foi o começo da Zalaz. Vamos fazer o teste, né? Vamos fazer o teste, né? Se der certo, se o pessoal gostar, tá no caminho. Cara, pisar no acelerador. Aqui, cara, vocês estão no interior de Minas Gerais, cara. Puta, lugar super inusitado pra você falar de cerveja diferente. Sem preconceito algum. Estão falando assim da realidade do brasileiro, né? E como é que é, cara? Você tá aqui... Você encontrou público aqui na tua terra? Tem público aqui. Vocês, né? Desculpa. Tem público aqui. Então hoje o nosso mercado a gente tá longe, mas a gente também tá perto de São Paulo. Vocês tiveram uma aceitação assim... Só pra eu entender, cara, como que... Como que é a cabeça aqui, cara, do interior do Brasil, né? Nós estamos falando do nosso paizão, né? É difícil. Claro que a aceitação não é de imediato. É que você começa a tomar uma cerveja diferenciada. Uma cerveja com outro sabor. Mas com o tempo a gente foi crescendo e foi ganhando mercado. E a galera foi aceitando. Criando a cultura, né? A galera foi aceitando. Fazendo a galera tomar uma coisa diferente, né? Tanto que a gente já fez a nossa primeira festa de... Na inauguração, a gente colocou aqui mais de 150 pessoas. Que pra gente já foi um número já considerável. Pro tamanho da região, pô, puta não é o número, né, cara? Foram quase 300 pessoas que a gente limitou a entrada ainda, que senão eu teria mais de 300 pessoas. Não, a gente fala assim, pô, eu sou de São Paulo. 300 pessoas é um público numa festa. Numa festa é nada. Mas, cara, nós estamos falando de uma cidade do interior de Minas Gerais, cara. É assim... Afastado, numa fazenda. Absurdo. As pessoas saem de São Paulo, de onde for, pra vir pra festa. Não, a gente... É, a gente tá falando isso aí, mas eu encontrei um cara aqui, cara, de Rio Preto, velho. Gostei que eu, pô, eu sou o cara, vim de São Paulo. O cara, o cara vem de Rio Preto, velho. Tomar uma cerveja aqui na Salais. Tem um outro brother também, que é lá de São Paulo. Já é a segunda vez. É a segunda vez que vem. Eu sou um bosta mesmo, velho. E o cara, o outro ali, o brother, que tá até ali dentro, ali, é de São Paulo também e tal. Então, assim, o cara, a sua cidade aceitou e veio gente de fora pra cá, a cidade de vocês. E aí vocês encararam, começaram com esse negócio, depois do Casório, e falaram assim, não... Aí a gente ficou, porque a Salais é um negócio da Juni e meu, e a gente falou, onde que a gente constrói? E a gente falou, por que não construir uma fazenda e usar os produtos da fazenda? Porque é aquilo que a gente acredita, né? A gente acredita que a gente consegue usar aquilo que tá ao nosso redor. Aquilo da terra. Então, vamos dar o que a terra tem pra pôr na cerveja. Então, onde que a terra tem pra pôr na nossa cerveja, né? O devolver o que a gente produz pra terra também, de uma certa forma. Então, hoje, a gente tenta estar ao máximo ligado com a fazenda. Então, o que a fazenda tá produzindo? A fazenda tá produzindo pitaya. Então, vamos fazer uma cerveja de pitaya. Ah, a fazenda tá produzindo manga. Vamos fazer uma cerveja de manga. Então, a gente tá nisso e o que a gente tá sobrando, a gente tá devolvendo pra fazenda, pra terra. Então, o malte de cevada que sobra da produção, ele é seca e vira depois a dúvida pro... Seca a linha. Ah, seca aqui. Seca a linha. E depois ele vira ração pro gado. Ah, legal. Pro possuíde. Pro possuíde. Legal, legal. E a gente usa levedura, algum resto que tem mais nutrientes, a gente usa depois pra fazer o composto, que vira depois a dúvida pro plantação. Puta, que legal. A gente conheceu as alá... Eu já falei isso. Deixa eu beijo pra caralho também, né, velho? Os caras tem umas putas cervejas, uma cólica pra cacete. E a gente conheceu eles, não esgobreu. E o que mais diferenciou essa cervejaria das outras super bacanas que tem no Brasil também, além do amor e do carinho que eles pareciam demonstrar lá no evento, era essa parada de... Eu tô fazendo algo com aquilo que eu produzo na minha fazenda, na minha terra lá, velho, do interiorzão de Minas, bolachinha, pé de moleque, torre... Cara, os caras me serviram lá, velho, acho que foi dois anos atrás, dois anos. Dois anos atrás. Uma sour com torreismo, velho. Pensa só que tesão que era. A hora que eu coloquei o torreismo na boca, tomei a sour. Caralho, velho. E não era essa modinha que tem agora, porque hoje... Desculpa, não é modinha, né, velho. É uma tendência, vamos falar assim. É uma tendência. E ninguém tava fazendo e tal, os caras estavam fazendo, cara. Só que é o seguinte, eles faziam com torreismo, cara. Você tem ideia do que é isso? É... Aqui, velho. É o torreismo que a gente faz, que a minha avó começou a fazer isso, pra sustentar o meu pai na época, né. Então era produto de venda dela pra pagar os filhos, né. Esses eram oito filhos, então começou com torreismo. Aí começou depois com os embutidos, com linguiça. Carne de laca. Puta que pariu. É muito bacana. Começou com o suíno muito forte, né. Muito bacana. Essa história até, falei um pouquinho antes, pra todos aqui, na hora que o Fabrício me mostrou lá, a Fábio e tal. Ele tá falando da dificuldade e como que é. Pô, todo mundo é muito glamouroso. Ah, fazer cerveja, vou vender, vou ficar rico. Meu caralho, cara. É muita batalha. É muito trampo. É, assim, é se entregar. E a gente tá sendo honesto. A gente, pô, a gente gosta pra caramba dessa turma aqui. A gente acompanha os caras tem pelo menos uns dois anos. Desde que a gente conheceu eles lá no Floresta. Tem dois anos que eu tô falando. Mas são uma gente enrolada pra caralho. Bom, pra começar, a verana já tá desse tamanho. O porco já virou um boi. É. Mas não vou lá comer um porco num rolete. O porco já era um leitãozinho na época. Já virou um boi, né. É, a tonelada. Mas é bem isso. A gente vê a dificuldade que é do pessoal trabalhar, montar um negócio desse aqui, cara. No meio do mato, vamos falar assim, muito respeito ao Paraisópolis, mas distante dos grandes centros. É, lutar, batalhar, fazer umas puta breja, cara. Vocês, quem tem oportunidade de comprar aqui, a cerveja dos caras. Ou quem tem oportunidade de vir até aqui, tomar essas que são fodas que só vendem aqui, né. Não chupa, não quer vir aqui pra tomar. A gente vem e toma, vale muito a pena. É, a gente fica muito orgulhoso, cara, de ver uma história dessa. Vocês estão começando aqui no Brasil, assim, talvez você seja um dos desbravadores do mercado. Um conceito que já existe muito lá fora, cara. Meu, eu produzo, o consumo é meu aqui, eu sou nível internacional. Vocês são um tipo um homem keller, cara. Com todo respeito ao cara lá, não é? Com toda a história que o cara tem, mas o brasileiro tem que dar valor ao que a gente produz aqui. A gente não é muito diferente dos caras lá, não. A diferença é que a gente é meio aculturado, né, meu. A gente recebe de lá, com todo respeito aos caras de lá, né. Eles trazem as tendências e tal, e tal, e tal. Mas tem gente aqui, cara. O cara produz levedura, que serve isso com levedura que eles usam. Mas até agora a gente está fazendo tendência também, né. A gente tem a... Até veio um amigo aqui, o Vagnon, da hora, falou que esse estilo de cerveja sul é Brazilian Wild Ale. É isso aí, cara. A gente é Brazilian Wild Ale. É isso aí, cara. Com coisa daqui. Nossa. No Brasil. É um puta trampo. Vamos valorizar essa turma. A gente tem muito orgulho, cara, de vocês mesmo. Com todo o respeito. E as outras e tal, a gente curtiu. A minha esposa e a nossa turminha. A gente é pequeno, né, a nossa turminha lá. Nosso grupo, a gente fala, nosso grupo de motoqueiros. O cara que roda mil quilômetros a cada dez anos. Mas a gente vai. Mas todo mundo deve ser bem. Bem pra caralho, velho. Mas andar em moto, ninguém anda porra nenhuma. Hoje a gente não conseguiu reunir todo mundo. Todo mundo estava meio com o trampo a fazer, mas a gente está devendo essa visita faz um maior tempão. Falando, cara, vamos lá. A gente precisa conhecer os caras. Está uma época boa. Puta, eu tenho o maior prazer de estar aqui. Obrigado por ter vindo. É uma das coisas, assim, é trabalho pra caramba, é trampo pra caramba. É luta pra caramba. Mas isso aqui, ó, isso aqui que faz, você fala, pô, valer a pena, sabe? O carinho de sair de São Paulo, de sair de Rio Preto, e falar, pô, lá, tem Mazalá. É isso que, no final, você fala, pô, eu estou no caminho, sabe? Não, vocês estão muito no caminho. E assim, cara, de novo, velho. Eu vou dar um 360 aqui pra vocês verem o trampo dos caras, velho. Dá uma olhada no lugar que os caras montaram a cervejaria, bicho. Vai vendo o lugar que os caras montaram a cervejaria, hein, ó. É lógico que é um puta de um trabalho, um trampo da porra. Agora eu fico lá naquela merda, daquele São Paulo, fumata pra todo lado, e o cacete, cara. Eu preferia muito estar aqui. Meus amigos, muito obrigado mesmo. Cara, salais, ó, muitas salais aí. Top de linha. Quem, meu, se você tem a oportunidade de provar, próprio, vale a pena. Se você puder vir aqui, tomar os exclusivos que só vendem aqui, porque vocês viram que é muito trampo, é pouco barril, porque é assim mesmo, cara, é exclusivo. Não é qualquer um que pode tomar, não. Quem tomou alguma produção aqui, ó, que o cara fez aqui, 170 litros, tomou. Quem não tomou, nunca mais vai tomar na vida, cara. Só tem essa aí, né? Só tem essa. Só tem essa aí. A próxima que sair não é essa daqui, cara. São 170, 200 litros que saem. Coisa exclusiva. A lendedora daqui, ó. Esse lugar é maravilhoso, que vocês estão vendo aqui, ó. Serra da Mosqueira, Lula de Gerais, Sul de Minas, Brasil, Brasilzão, gente que batalha, gente que trabalha e que quer trazer o melhor para o nosso mercado, cara. Nós vamos mudar esse negócio, cara. Nós vamos mudar o cenário brasileiro. Nós vamos ser a Bélgica, não juro. Vamos, normal. Vou ser melhor que a Bélgica, meu irmão. Com certeza. Obrigado, Fabrício. Obrigado, Júnior. Vocês são a estrela da festa. Não, nós estamos muito orgulhosos de estar com vocês aí. Zalais! Aê, moleque! Aê, moleque!